Olá, acadêmicos! Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre pesquisação. Pesquisação com foco nas pesquisas educacionais, visto que esse é o tema que nós discutimos nessa disciplina, educação física e pesquisas educacionais. Para contextualizar um pouquinho sobre a pesquisação, na década de 1980, houve um processo de democratização nas pesquisas, onde os pesquisadores deixaram de ser apenas um sujeito externo da pesquisa, em que realizavam as coletas de dados por meio de questionários, entrevistas, aplicação de testes, e passaram a participar nas pesquisas de outra maneira, que também nós podemos dizer que passaram a ser um sujeito de dentro das pesquisas. Então, a pesquisação, ela parte de um problema concreto da realidade e tem uma intencionalidade que deve ter implicações diretas na realidade a ser estudada. Então, alguns princípios da pesquisação é a transformação da realidade, construir na interação, onde o pesquisador vai estar em constante interação com os sujeitos pesquisados, e esses também terão uma participação efetiva na pesquisa. E um outro princípio é converter o conhecimento em ação. Então, essa ação deve ter o princípio de transformação e, para isso, ela precisa ser pensada e planejada. Como que planeja-se essa ação? Então, o planejamento das ações para uma pesquisação, elas devem estar sustentadas em um aporte teórico, em um apoio teórico, para assim, então, evitar a tentativa de resolver os problemas daquele cotidiano, daquela realidade pela via do senso comum. Então, na ação da pesquisa são envolvidos os pesquisadores e os pesquisados que têm com vistas a resolução de um problema comum. Então, a pesquisação, ela vai envolver a participação efetiva de todos. Podemos dar como exemplo uma pesquisação com a participação efetiva para de todos? Uma pesquisa realizada nas aulas de educação física. Então, se nós temos um problema concreto das aulas, em que um determinado público nosso, das nossas aulas, não tem uma participação efetiva nas aulas, seja por questão de falta de interesse ou porque não tem uma afinidade com o conteúdo que está sendo trabalhado, como nós podemos elaborar estratégias, organizar algumas ações que estimulem, que incentivem a participação desses alunos. Consequentemente, para a elaboração dessas estratégias, nós vamos precisar conversar com esses alunos, para então nós conseguirmos identificar algumas questões a serem consideradas no planejamento dessas ações. E depois também vamos precisar de um contato, de um diálogo com esses alunos a todo momento, a fim de ir construindo um caminho de ações para a resolução desses problemas, que até então seria a não participação, a não efetiva participação de um determinado público, grupo de alunos nas aulas de educação física. Então, por isso que é importante o planejamento nas pesquisas ações. No material que foi disponibilizado para vocês, tem um diagrama um diagrama com alguns passos indispensáveis, algumas fases para a realização de uma pesquisação. Nesse diagrama é apresentado a interlocução constante da ação com a investigação. Então, nessas fases que vão agir de uma forma cíclica em um processo, nós contamos com quatro fases que são planejar uma melhora da prática. Então, nós identificamos um problema, visualizamos que algo ainda não está de forma satisfatória, então nós planejamos uma melhora dessa prática. Após esse planejamento, nós vamos agir, agir para implantar a melhora planejada. E depois de agir, nós monitoramos e descrevemos os efeitos dessa ação, para nós termos os registros das informações da nossa pesquisação. E aí, essa ação, ela se caracteriza como investigação, quando nós descrevemos as informações e os efeitos das ações que nós planejamos. Para então, nós avaliarmos os resultados do planejamento da ação que compôs todo esse processo que nós chamamos de pesquisa-ação. de pesquisação. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, desejo bons estudos e tenham uma boa semana. Tchau!